Está entrando no ar, programa por aí, oferecimento Gerovital, o revitalizante físico e mental da caixinha vermelha, Gerovital, viva seu dia, Seunsp, diversidade é aqui, acesse seunsp.edu.br, Hot Flowers, produtos sensuais, seu prazer com qualidade, acesse hotflowers.com.br, Exa, desenvolvimento urbano, acesse exa.com.br, e Unipex Mil, 48 horas, rastreamento e monitoramento via satélite e assistência veicular, acesse unipexmil.com.br. Oi gente, o programa por aí está começando agora e olha só as matérias que nós preparamos para vocês aí de casa. Você vai conhecer o Hotel Fazenda Floresta Negra, que fica em Monte Verde, Minas Gerais. Tem também a 15ª edição da Festa das Nações de Indaiatuba. No quadro House Arquitetura e Construção, confira a automação de piscina. No Por Aí com o Jota Cachorrão, veja como funciona a reunião de equipe do piloto Cachorrão. Jota Cachorrão, veja como funciona a reunião de equipe do piloto Cachorrão. Jota Cachorrão, veja como funciona a reunião de equipe do piloto Cachorrão. Que tal conhecer um Hotel Fazenda que fica a 166 quilômetros de São Paulo? É no sul de Minas Gerais, a 23 quilômetros de Monte Verde, que está localizado o Hotel Fazenda Floresta Negra. Inaugurado há mais de 30 anos, o hotel conta com uma infraestrutura completa. É uma área muito grande, com 190 alqueires de terra, então tem espaço aí para muita diversão. A gente tem os recreadores também. Todos os sábados, agora em julho, tem a Festa Julina. A gente tem dentro do hotel o restaurante com comida mineira mesmo, com uma feijoada no sábado. Tem passeio a cavalo, tem cachoeiras, cascatas, tudo dentro mesmo da fazenda do hotel. São 50 chalés no estilo alpino, suíço, tirolês e piemonte, todos aconchegantes e equipados com areira. Playground, piscina, salão de eventos e deck bar são apenas algumas das opções de lazer que o hotel oferece. Integração com a natureza e com os animais é o que não falta. Nós conhecemos o senhor Antônio, que há 18 anos trabalha no hotel e desde criança diz ter o dom de conversar com os animais. Basta um assovil e lá estão eles. Mais de 50 gaviões carrapateiros e um grupo de coatis bem em cima do telhado. Eles se alimentam da comida preparada pelo seu Antônio. Isso aqui é o que sobra no restaurante, sempre que sobra um pedacinho de bife daqui e um dali, eu misturo um pouco de farela e de trigo para tirar o excesso de umidade. Então é por isso que eu faço esse trabalho, que é um jeito da gente eliminar os insetos sem agredir a natureza. A paixão pelos animais é nítida. Por todo lugar que seu Antônio anda, belezinha vai atrás. A cabritinha é a atração do Minizon. Ela faz amizade facilmente, principalmente quando se trata de tomar o seu leitinho na mamadeira. Coelhinhos, minivaca, porquinhos, pato, ganso, uma infinidade de animais que vivem soltos por lá. E hoje sou um cara feliz, eu sou rico por viver num lugar desse, né? E ter amor, ter carinho para poder passar para vocês. E para quem quiser aí curtir o friozinho da montanha aí, acompanhado de um fundi, de um vinho, aí a gente está aí à disposição. O site é www.hotelflorestanegra.com.br É isso aí, fica o convite para você aí de casa. In another life, I would be your girl We keep all our promises Be us against the world In another life, I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away So I don't have to say you were the one that got away So I don't have to say you were the one that got away I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away A gente vai para um breve intervalo, mas fique ligado no recadinho que eu tenho para você. Vida de jogador de futebol não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas a gente que vive fora do campo também. E é por isso que eu sempre conto com Gerovital. Gerovital é o polivitamínico e polimineral com ginseng, que deixa a gente muito mais preparado para enfrentar o nosso dia a dia. Por isso, se você quer ter pique para viver a sua vida, tome Gerovital. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado a vira fora dos campos. Pai, pai, pai! Vamos, pai! Vamos! Marcos! Marcos! Você tem que buscar o bolo não impede. Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compras, tá? E ainda trocar a lavada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital. Viva o seu dia. Gerovital. O revitalizante físico e mental dos verdadeiros campeões. Tome Gerovital e viva seu dia. Estamos apresentando Programa Por Aí. Oferecimento Gerovital. O revitalizante físico e mental da caixinha vermelha. Gerovital. Viva seu dia. Seunsp. Diversidade é aqui. Acesse seunsp.edu.br. Hot Flowers. Produtos sensuais. Seu prazer com qualidade. Acesse hotflowers.com.br. EXA. Desenvolvimento Urbano. Acesse hexa.com.br. E Unipex 1048 horas. Rastreamento e monitoramento via satélite e assistência veicular. Acesse unipex1000.com.br. Mais uma vez estamos aqui na Carmel Lustres Iluminação com Sérgio Carotti. Estou vendo que você está de showroom novo, com muita novidade. Isso. Estamos trazendo novidades da última feira que aconteceu agora no começo do ano. Trabalhando com algumas peças exclusivas, design diferente. Interessante que passassem aqui para ver as novidades que temos. Quem passa pela avenida está percebendo a diferença em cristais, em tecidos e tudo mais. Eu gostaria de fazer um convite para que todos venham ver, verificar de perto as peças. Eu estou provocando, colocando os lustres mais baixos para a pessoa poder tocar nas peças. E ver realmente como é o cristal. E sentir a diferença. E o que eu gostaria de passar, a bola para a Thalita que ela vai explicar melhor tudo isso que está acontecendo. Quem não gosta de ter exclusividade na sua casa? Principalmente quando se trata de iluminação, não é mesmo Thalita? Exclusividade é o que não falta nessas novas peças que eu estou vendo aqui na Carmel. Como o Sérgio disse, nós tivemos uma feira agora em abril. E nós procuramos trazer peças exclusivas aqui para a loja, que não tenha na região. Então a gente está focando nisso, para que o cliente tenha uma peça diferente dentro da casa dele, né? Verdade, opções não faltam. Você vê que a gente fica olhando para o teto aqui, a gente vai ficando besta de ver tanta peça, né? Uma mais bonita que a outra e sempre também acompanhando as tendências aí desse mercado. A gente vê peças muito diferentes como aquela. Eu nunca vi em lugar nenhum algo assim. É, são lançamentos e são peças que são importadas, né? Então a gente está procurando colocar alguma coisa diferenciada na loja. É isso aí, diferenciada na loja, que vai ser diferenciado também na sua casa. E olha, é uma coisa muito importante, a iluminação da sua casa, é também a parte decorativa, é tudo ao mesmo tempo. É importante que dê atenção nesse momento, inclusive para quem é arquiteto, né? Que está pensando em ideias, vocês também estão à disposição. Com certeza, a gente está aqui para ajudá-los. Inclusive agora em agosto a gente vai estar promovendo um evento com os arquitetos, para justamente colocar essas luminárias novas no mercado, para eles estarem vendo e conhecendo também. Então corre para cá, Carmel, lustres e iluminação. O futuro chegou mais ousado do que você imagina. O Unipex 1000. A maior e a mais rentável franqueadora do segmento de rastreamento e monitoramento via satélite e assistência veicular. Conquiste sua independência. Realize seus sonhos. Seja um franqueado Unipex 1000. Acesse o site www.unipex1000.com.br O futuro chegou mais ousado do que você imagina. O Unipex 1000. O relacionamento tem que ter cumplicidade. A Hot Flowers entende muito bem desse mercado. Entende muito bem de cuidados. É a maior fabricante de produtos sensuais da América Latina. E seu sucesso se explica por oferecer sempre o melhor. Hot Flowers, produtos sensuais. Uma empresa líder que conquista o mercado. Porque sabe bem a importância de um bom relacionamento. Investe e busque inovar com novos produtos. Novos aromas e sabores para atender e surpreender. Hot Flowers. Seu prazer com qualidade. Estudo num centro universitário que tem mais de 15 mil alunos de 15 estados brasileiros. São mais de 20 modernos laboratórios só na área de engenharia. Já os cursos da área da saúde possuem clínicas e laboratórios onde realizamos mais de 2 mil atendimentos por ano. Todos gratuitos à população carente. Este é o lugar onde estudo. Este é o SEUNSP. SEUNSP. Muito mais vida universitária. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. You love bars down on me. Surround me like a waterfall. Tchau, tchau. Se você pintou, não ficou bom, melhor ir na Marquinhos Tintas. Bom, a animação tá total aqui na Marquinhos Tintas. Todo mundo no clima de festa junina. Já tá todo vestido aqui a caráter e só esperando o pessoal pra curtir um pouquinho da festa, né Marquinhos? É isso aí, comadre. O compadre tá firme no embalo hoje aí. O que você diz disso, compadre? Ô, compadre, aqui hoje nós temos um quentão pra tomar. Nós temos uma cueca virada do Marquinhos pra experimentar. Um monte de doce, barraca típica, sensacional, compadre. E o quentão, compadre, você não fala nada, compadre? Ô, compadre, o quentão aqui a pouquinho vai tomar um golinho, tá bom demais. Venha presenciar essa festa, meu povo. Tá bom demais, senhor. Mas, compadre, você já não bebeu muito quentão, compadre? Você já tá pendendo aí, compadre? E a comadre, como fica nisso? Compadre, o quentão é um chá, o quentão fortalece, o caboclo trabalha o dia inteirinho. E até pra dançar o dia inteirinho, porró, compadre. Compadre, o que você diz da Marquinhos Tinta, compadre? Marquinhos Tinta, senhor? Marquinhos Tinta tem preço bom, material bom, vendedor bonito e bom. Aqui no Caixa Bem Atendido, entrega super rápida. Endereço, Avenida Conceição, 1198, Vila Maria Helena, telefone 3875-4645. Colorindo a sua vida. Você está assistindo, programa por aí. Apoio a Ociodonto. O plano que fazem da Iatuba sorrir. Acesse aociodonto.com.br Eu quero falar com você, que está em casa, sem fazer nada. Corre e aproveite a última chamada CVC de férias. Você escolhe o destino e seu acompanhante viaja de graça ou ganha até mil reais de desconto. Gramado, Porto Seguro, Natal, Maceió, Nova York, Punta Cana, Miami, Bariloche e muito mais. Tudo em até 12 vezes, sem juros. Não perca! Restaurante Rotisserie Coelho na Brasa. Aqui você vai encontrar saladas, aquele frango assado douradinho, as mais variadas massas e também aquela carne assada. Além das sobremesas, a maionese mais comentada e mais gostosa da cidade e também os salgados. Inclusive marmitex para a sua casa e também para a sua empresa. É só você ligar 3875-9655, o Coelho na Brasa entrega para você. Mas se você preferir saborear as delícias do Coelho aqui mesmo, tem um restaurante esperando por você. Esquinão Forno a Lenha. Aberto todos os dias. Aceita cartão, inclusive a domicílio. Ligue 19 3875-7916. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. O Programa Por Aí veio até a cidade de Indaiatuba para conferir a 15ª edição da Fenui. Uma festa tradicional aqui na cidade e que já faz parte do calendário. Eu estou aqui com o Patrício, presidente da Associação das Entidades Étnicas aqui da cidade de Indaiatuba. E agora a 15ª Fenui. Uma festa que já faz parte do calendário da cidade e que é um sucesso. Estava comentando um pouco antes, nós temos uma ampliação de 50% da área disponível aqui da Viber. Nos outros anos nós recebíamos em torno de 18 mil pessoas nos três dias, na sexta, sábado e domingo. Este ano a expectativa nossa é receber em torno de 25 mil pessoas. Porque o ambiente, vocês vão ver pelas imagens, está muito bonito, está muito festivo. É isso aí, essa festa é muito bacana, é uma festa muito esperada durante o ano, porque reúne famílias, o pessoal pode vir com amigos, pode trazer as crianças. É uma festa para todos. A gente considera que é uma festa da família da associação para a família de Indaiatuba, para a família da região. Nós temos até um parque infantil coberto este ano. Se chover não vai ter problema, as crianças vão poder ficar no parquinho. E o mais importante ainda é a segurança do evento que nós temos, né? Agora a gastronomia é um caso à parte, né? Porque aqui você pode escolher, são muitas opções. É, exatamente. Eu até vou falar na apresentação. Aqui você pode fazer uma viagem pelo mundo. Pode partir do sushi japonês, passar pelo iceberg alemão, crepe suíço, macarronada italiana, passar pela comida negra e parar na nordestina. Então, só num seu local você pode escolher a iguaria mundial que você quiser. Temos de tudo aqui. Além das etnias que estão participando, que organizam a FENUI, vocês trazem convidados especiais para as festas. Exatamente. As etnias, na realidade, são apenas seis. A suíça, a alemã, a japonesa, a italiana, a cônida, que é a comunidade negra e a nordestina. São apenas seis. Mas nós convidamos atrações de todas as raças. Por exemplo, estamos tendo uma atração da comunidade árabe. Então, vamos ter da russa, vamos ter da grega, de todo mundo, atrações de todo mundo. Então, é uma autêntica festa das nações mesmo. Eu estou aqui com o Odair Gonçalves, secretário de governo, hoje prestigiando a 15ª FENUI, uma festa muito bacana e muito esperada aqui na cidade de Indaiatuba. Esta festa impressionante que reúne as etnias de Indaiatuba e que marca uma presença anual na cidade muito importante, que é para demonstrar para todos que, além das etnias serem solidárias entre si, solidárias com a cidade, e também o serviço voluntário deles demonstra para todo mundo o que é realmente solidariedade. Nós temos participado desde o início. Nós temos vários pratos típicos aqui, como yakisoba, sashimi, tempura e outros aí que o pessoal está acostumado já, e aguardando todos os eventos nossos com esses pratos típicos aí. E a expectativa nossa é muito grande em relação a essa 15ª edição. A comunidade italiana tem sempre aquela questão da boa comida, né? Então, uma boa macarronada, um bom nhoque, um frango com polenta, um vinho, nós estamos com um vinho muito bom aí, nós estamos com um suco de uva espetacular, que é uma coisa novidade para esse ano aqui para a festa, o suco de uva. O italiano come-se muito, né? E come-se bem. E é o que a gente vai oferecer também para quem vem estar aqui na festa. Todo ano a nossa festa é um sucesso, principalmente esse ano que é dedicado aos nordestinos. Os pratos nós nomeamos eles nomes de estados, né? Cada estado corresponde a um prato. Façam de pratos variados e todos eles relacionados ao nordeste. Hoje nós estamos aí com vários pratos típicos, né? Onde que a peijoada, que é o nosso carro-chefe, peijoada saborosa, muito deliciosa, onde que tem uma história tradicional em cima disso, né? Nós também temos alguns outros pratos, como o caldo de quenga, caldo de mocotó, temos também aí o nosso famoso cuscuz, né? E também temos aí os lanches, né? Que é determinado de carne de porto, né? Tanto a linguiça quanto o pernil. Bom, a nossa participação na FENUI sempre traz muita alegria e, na verdade, união da nossa comunidade. Porque as pessoas se unem para trabalhar voluntariamente, já durante a semana no preparo das comidas, torta de maçã, torta de queijo, a sérvela, que são os pratos típicos da Suíça, e a dança que vocês estão vendo agora acontecendo no palco nesse momento. É mais uma vez uma honra participar da Festa das Nações aqui em Indaiatuba. É muito gostoso fazer parte dessa grande família que é a Associação das Entidades Éticas de Indaiatuba. Estamos apresentando Programa Por Aí, o oferecimento Gerovital, o revitalizante físico e mental da caixinha vermelha. Gerovital. Viva seu dia! Seunsp. Diversidade é aqui. Acesse seunsp.edu.br Hot Flowers. Produtos sensuais. Seu prazer com qualidade. Acesse hotflowers.com.br Hexa. Desenvolvimento urbano. Acesse hexa.com.br E Unipex mil quarenta e oito horas. Rastreamento e monitoramento via satélite e assistência veicular. Acesse unipexmil.com.br Estudo num centro universitário que tem mais de 15 mil alunos de 15 estados brasileiros. São mais de 20 modernos laboratórios só na área de engenharia. Já os cursos da área da saúde possuem clínicas e laboratórios onde realizamos mais de 2 mil atendimentos por ano, todos gratuitos à população carente. Este é o lugar onde estudo. Este é o Seunsp. Seunsp. Muito mais vida universitária. O futuro chegou mais ousado do que você imagina. O Unipex mil. A maior e a mais rentável franqueadora do segmento de rastreamento e monitoramento via satélite e assistência veicular. Conquiste sua independência. Realize seus sonhos. Seja um franqueado Unipex mil. Acesse o site www.unipexmil.com.br O futuro chegou mais ousado do que você imagina. O Unipex mil. Se você pintou, não ficou bom. Melhor ir na Marquinhos Tintas. Sempre o melhor preço pra você. Pode ir ou vai se arrepender. Sempre que pensar em colorir. Marquinhos Tintas. Marquinhos Tintas. Avenida Conceição. 1198. Telefone 3875-4645. Marquinhos Tintas. Colorindo a sua vida. Você está assistindo. Programa por aí. Apoio a Ociodonto. O plano que fazem da Iatuba sorrir. Acesse aociodonto.com.br Quer registrar os melhores momentos da sua vida? A WHC Vídeo faz isso e muito mais. Vídeos corporativos, empresariais, institucionais, publicitários e televisivos. Consulte-nos através do site ou pelo telefone 19-388-670-61. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado a vira-fora dos campos. Pai, pai, pai. Vamos, pai, vamos. Marcos. Marcos. Você tem que buscar o bolo não me impede. Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compras, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital. Viva o seu dia. Mais uma vez, estamos aqui na Carmel Lustres Iluminação com o Sérgio Carotti. Estou vendo que você está de showroom novo, com muita novidade. Isso, estamos trazendo novidades da última feira que aconteceu agora no começo do ano. Trabalhando com algumas peças exclusivas, design diferente. Interessante que passassem aqui para ver as novidades que temos. Quem passa pela avenida está percebendo a diferença em cristais, em tecidos e tudo mais. Eu gostaria de fazer um convite para que todos venham ver, verificar de perto as peças. Eu estou provocando, colocando os lustres mais baixos para a pessoa poder tocar nas peças e ver realmente como é o cristal, sentir a diferença. E o que eu gostaria de passar a bola para a Thalita, que ela vai explicar melhor tudo isso que está acontecendo. Quem não gosta de ter exclusividade na sua casa, principalmente quando se trata de iluminação, não é mesmo Thalita? Exclusividade é o que não falta nessas novas peças que eu estou vendo aqui na Carmel. Como o Sérgio disse, nós tivemos uma feira agora em abril e nós procuramos trazer peças exclusivas aqui para a loja, que não tenha na região. Então a gente está focando nisso, para que o cliente tenha uma peça diferente dentro da casa dele. Verdade, opções não faltam, você vê que a gente fica olhando para o teto aqui, a gente vai ficando besta de ver tanta peça, uma mais bonita que a outra, e sempre também acompanhando as tendências desse mercado, a gente vê peças muito diferentes como aquela. Eu nunca vi em lugar nenhum algo assim. São lançamentos e são peças que são importadas, então a gente está procurando colocar alguma coisa diferenciada na loja. É isso aí, diferenciada na loja, que vai ser diferenciado também na sua casa. E olha, é uma coisa muito importante, a iluminação da sua casa, é também a parte decorativa, é tudo ao mesmo tempo. É importante que dê atenção nesse momento, inclusive para quem é arquiteto, que está pensando em ideias, vocês também estão à disposição. Com certeza, a gente está aqui para ajudá-los. Inclusive agora em agosto a gente vai estar promovendo um evento com os arquitetos, para justamente colocar essas luminárias novas no mercado, para eles estarem vendo, conhecendo também. Então corre para cá, Carmel, lustres e iluminação. Eu quero falar com você, que está aí em casa, sem fazer nada. Corre e aproveite a última chamada CVC de férias. Você escolhe o destino e seu acompanhante viaja de graça ou ganha até mil reais de desconto. Gramado, Porto Seguro, Natal, Maceió, Nova York, Punta Cana, Miami, Bariloche e muito mais. Tudo em até 12 vezes, sem juros. Não perca! O relacionamento tem que ter cumplicidade. A Hot Flowers entende muito bem desse mercado. Entende muito bem de cuidados. É a maior fabricante de produtos sensuais da América Latina. E seu sucesso se explica por oferecer sempre o melhor. Hot Flowers, produtos sensuais. Uma empresa líder que conquista o mercado. Porque sabe bem a importância de um bom relacionamento. Investe e busque inovar com novos produtos. Novos aromas e sabores para atender e surpreender. Hot Flowers. Seu prazer com qualidade. Restaurante Rotisserie Coelho na Brasa. Aqui você vai encontrar saladas, aquele frango assado douradinho, as mais variadas massas e também aquela carne assada. Além das sobremesas, a maionese mais comentada e mais gostosa da cidade e também os salgados. Inclusive marmitex para sua casa e também para sua empresa. É só você ligar 3875-9655. O Coelho na Brasa entrega para você. Mas se você preferir saborear as delícias do Coelho aqui mesmo, tem um restaurante esperando por você. Esquinão Forno a Lenha. Aberto todos os dias. Aceita cartão, inclusive a domicílio. Ligue 19 3875-7916. Voltamos a apresentar programa por aí. Você irá assistir House Arquitetura e Construção. Oferecimento Cerâmica Xanadu. Blocos e canaletas estruturais. Acesse o site xanadu.com.br Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quadro House Arquitetura e Construção. Na semana passada, nós estivemos aqui na obra da Casa Green Park, apresentando para vocês o conceito de jardim vertical. E hoje, aproveitando o ambiente, vamos mostrar a piscina. Nesta primeira etapa, vamos mostrar para vocês alguns recursos que utilizamos nesse projeto que podem fazer a diferença para você que está pensando em construir a sua piscina. E quem vai nos auxiliar nisso é o nosso parceiro Ademir, da Primeiro Mundo Piscinas, que possui uma vasta experiência na confecção de projetos e assessoria de execução de obras. Ademir, hoje em dia, quando um cliente nos procura para executar um projeto de uma residência, a primeira preocupação em relação à piscina é a manutenção dela. Hoje em dia, existem algumas novidades em relação a isso, né? Hoje, além da preocupação com os recursos naturais, nós procuramos oferecer a todos os clientes e parceiros uma piscina que se limpe automaticamente, ou seja, uma piscina que faça toda a limpeza sem a necessidade de um terceiro para que essa piscina se torne 100% pronta para uso durante os 365 dias do ano. Correto. E como é que funciona esse sistema? É o sistema AutoPool, AutoLimpante, exato? É esse o nome? É, um dos mais de 400 itens e o principal é o sistema AutoPool. Ele funciona como se fosse um aspersor de jardim, são jatos distribuídos no fundo da piscina, onde esses jatos, através de uma bota ou bomba comum de piscina, faz com que toda a sujeira seja varrida em direção ao rolo de fundo. Correto. O sistema, então, além dessa manutenção, tem uma preocupação também em economizar energia, exato? Por ele ser um sistema de recirculação de água, ele proporciona uma redução de até 60%, por exemplo, em aquecimento, porque ele mistura água cinco vezes mais rápido do que uma piscina tradicional. Bom, Ademir, você estava comentando também ali embaixo em relação ao ralo que compõe o sistema, né? Ele tem uma característica especial, correto? Verdade. Ele compreende no total do sistema. Não é só do sistema AutoPool que você praticamente faz a piscina. Você tem vários itens dentro dele e o ralo. O ralo é um dos mais importantes. Por quê? Porque além da segurança que ele proporciona, por ser um ralo diferenciado, o único ralo que é aprovado em todas as normas internacionais, ele também é um ralo que proporciona a ajuda na limpeza da piscina. O que temos de novidade para o lazer na piscina hoje em dia? Nós temos equipamentos terapêuticos que funcionam para o relaxamento da pessoa. Nós temos equipamentos ornamentais que proporcionam a beleza da piscina e o movimento da água. E também o parascope, que é um efeito ornamental. É um jato que emerge do fundo da água, proporcionando uma fonte e quando ele não está funcionando, ele desaparece no fundo da piscina. Esses são mais utilizados aí para tanto a parte ornamental como a parte terapêutica. Como se não bastasse, um show a parte dessa piscina também é o caso do LED, né? Conta um pouquinho mais para a gente do LED na utilização da piscina. Hoje a maioria das piscinas tem como particularidade a iluminação, que além do destaque que dá na parte de lazer aí da sua residência, o LED veio com uma inovação. Essa inovação seria da vida útil. É um equipamento que proporciona mais de 200 variações de cores, todos eles com controle remoto, de simples utilização e uma vida útil de mais de 150 mil horas. Então é um equipamento que está sendo bem utilizado hoje no Brasil e, mais uma vez, também veio de fora. Bom, André, realmente é muito legal, interessante o tema. Obrigado pelas explicações e pela participação nesse nosso projeto. E para vocês ficarem interessados, o site da Primeiro Mundo está na tela. E você já sabe, entre em contato conosco através do e-mail contato arroba programaporaí.com.br ou acesse nosso site, www.house.net.br Obrigado e até o próximo programa. Confira o quadro por aí com Jota Cachorrão. Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com Jota Cachorrão. Gostaria de lembrar vocês que é sempre uma alegria estar aqui mostrando um pouco desse esporte que eu adoro tanto. Hoje eu vou falar sobre as preparações para uma corrida. Hoje é sexta-feira, são nove e meia da manhã e a gente já está se reunindo para ver as reações da moto, para melhorar essa moto ao extremo. A gente está lembrando da última corrida. O cachorrão, como que foi, quais foram as reações da moto, a velocidade final, qual a relação que foi utilizada. Havendo mudança de circuito, a coisa transforma mais ainda. A gente vai regular a extensão para aquele circuito, mudar a relação e inúmeras coisas que devem ser preparadas na moto. Para isso, se toma uma decisão em conjunto. O chefe de equipe, os mecânicos e os pilotos, eles sentam e decidem. Meu, semana passada em tal pista, a suspensão dianteira não estava funcionando legal, a traseira estava chicoteando um pouco, a calibragem assim, assado. Então é isso que se decide. Para quê? Para que chegue domingo e a gente tenha uma moto em perfeitas condições para estar disputando o primeiro lugar. Galera, isso é de suma importância. Por isso, quando se diz que uma corrida não se ganha somente na pista, é porque existem todas essas decisões que são tomadas dentro do boxe. E por isso, eu conto com uma equipe altamente especializada. O pessoal, como eu falei para vocês, a gente se reúne antes da corrida, após alguma etapa. A equipe completa. Para quê? Para que a gente possa decidir o melhor aceito desse equipamento no final de semana. Está aqui o Reinaldo, o mecânico, o Fernandinho e o Vinícius. E a gente consegue, através de ideias e percepções que cada um tem, visualizando imagens de televisão, visualizando o tempo que cada volta foi virada. No começo da corrida estava de um jeito, no final da corrida estava de outro. Então isso é muito importante, essa reunião. Para quê? Para que a gente possa traduzir isso daí em melhorias cada vez maiores no equipamento. Houve uma corrida lá em Curitiba, no final a gente acabou não indo bem. Soframos um acidente na quinta volta. A moto estava perfeita. No miolo, a moto estava com um estilo de forte. Estava a moto no chão. Por que a gente conseguiu essa moto no chão naquele dia? Não só naquele dia, mas em vistas travadas. Eu pude perceber que, por exemplo, em Santa Cruz do Sul, a gente tinha essa moto no chão também. Também no chão e Curitiba, no miolo, também no chão. Pudemos ver que nessas etapas com pista mais travada, a gente pôde colocar essa moto no chão e conseguir tirar todo o proveito do motor. E quando tinha uma reta maior, a gente sentiu a falta de potência. Reinaldo, como você visualiza essas... O acerto da moto, a gente tem conseguido cada vez mais um acerto na parte lenta da pista. Todos os circuitos a gente vem conseguindo como Santa Cruz, que eu te digo. Falta velocidade de reta ainda, mas nós vamos trabalhar para poder conseguir essa velocidade. Falta com o parâmetro adversário. Mas a moto a gente trabalhou com essa posição em relação aos problemas que você passa para nós. Eu, o Fernando, o Vinícius, a gente vai pensando, tentando arrumar uma estratégia para conseguir corrigir esse problema e deixar cada vez mais a moto neutra na parte lenta. Que é um tempo melhor nas parciais lenta, apesar de não ter uma entrada de velocidade. Mas com certeza, nas próximas formas, a gente vai ter melhor velocidade da Santa Cruz de forma diferente. A gente tem trabalhado bastante com aspetos de suspensão e a gente tem percebido que um clique a mais numa compressão, um clique a mais no retorno faz uma grande diferença. O Fernandinho pôde constatar isso aí de Curitiba para cá, né, Fernandinho? A gente cogitou, viu, Reinaldo, se a gente pudesse, às vezes, ter uma margem ainda do que a gente fez na parte de compressão. Porque, no caso de Curitiba, a gente sempre mudava para vir para cá. Aí, você acha que a gente conseguiria usar essa mesma compressão aqui? Eu achei que estava lá. Exato. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aqueles buracos que tem em Curitiba, será que não está aí? Aqui não tem, mas aqui tem muita ondulação. Então, nas ondulações também é prejudicial. Então, pode ser que a gente tenha o resultado igual ou até melhor do que em Curitiba. E é válido o teste. Os testes têm que aplicar igual. Tinha até uma margem em Curitiba ainda para a gente, se a gente fosse retornar, era o ideal para cá. Não tentaram. A gente pode manter o que estava lá para poder fazer um teste, para ver se funciona igual. Podemos fazer um teste disso daí. E, Vinícius, você também cuidava da moto do Michael. O Michael, por ser mais leve que eu, sentia determinadas facilidades. Não sei o termo intermediário, mas na frenagem senti mais dificuldades. A moto dele, ele tem passado para você que está perfeita também. Você tem alguma coisa que você acha que pode acrescentar, alguma alteração que pode ser feita na moto para melhoria? Na moto dele, eu acho que não. Não. Mexer uma relação para a primeira vez para cá e fazer alguma coisa para ver se dá uma melhorada. A relação para cá, a ser utilizada, é um dente mais curta. Um a dois dentes. Então, são essas decisões que a gente pretende tomar agora nessa etapa. Como vocês puderam perceber, aqui foi um preâmbulo do pouco da conversa. Essa conversa vai se estender por mais um bom tempo aí. É isso aí, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem eu estou de volta. Uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus. E você já sabe, a gente se vê por aí. Chegamos ao final de mais um programa por aí. O programa por aí continua 24 horas na internet. Acesse programaporae.com.br. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. E você já sabe, a gente se vê por aí. Obrigado.